Oi, eu sou Henrique, eu sou francês. Acabei de mudar para São Paulo. Eu falo francês, inglês e português. Posso fazer vários sotaques e mudar a minha voz. Por exemplo, eu posso forçar meu sotaque francês e falar Que maravilha! O tampão inteiro, como o chefe Claude Troigrô na televisão. Eu posso naturalmente falar tudo isso em francês. Bonjour, eu me chamo Henrique, eu sou francês e eu vim me instalar em São Paulo. Eu falo francês, inglês e português. E eu posso usar diferentes ações e mudar o som de minha voz. Claro, eu estou bem consciente que o francês não é o mais falado do mundo. Por isso, eu passei muito early com o inglês. Aqui é como o som de um comercial. De romance, de comedy, de tudo em meio, nós temos isso. Just use a remote para escolher de uma biblioteca de mais de 100 livros livres, prontos para assistir sempre que você está. On demanda com Comcast Digital Cable. É Comcast-o. E eu ouvi falar que os brasileiros curtem muito ouvir um gringo falando português. E não vejo o porquê. Oh, que engraçado. Essa voz talvez seria engraçada. Não fala para ninguém, mas é minha voz fortaleira. Eu sei, não é o ideal, mas é melhor que ter uma voz monstruosa. Bom dia, gatinha. Gostaria de sair comigo? Ah, a sedução é uma arte difícil, mas a música sempre ajuda. Eu sou também cantor e compositor. Gostou de cantar em inglês. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Em francês. E agora, em português. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Para concluir, em qualquer língua, falando ou cantando, gostaria muito de trabalhar com vocês. À bientôt. Tchau. 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 Tchau.